Ele precisa de mais renovação nesse sentido. A gente está se rendendo muito só para o comercial. Não que não tenha que fazer o comercial, mas eu acho que a gente tem que começar as grandes mentes criativas do sertanejo, os grandes compositores, porque o compositor também é uma maquininha que ele trabalha on demand. Então, se você não está consumindo aquela música dele, cara, ele vai mudar a cabeça. Então, eu acho que são demais compositores que trabalham fora da caixinha e mais artistas para acreditar em compositores que trabalham fora da caixinha, mais escritórios que acreditem em artistas fora da caixinha, mais gravadores que... Então, eu acho que essa linha tem que voltar a funcionar na música sertaneja. Mas vem uma questão de dinheiro também. Vem uma questão de dinheiro. O dinheiro, ele um pouco impede também que novas duplas surjam, porque quem está com muito dinheiro tem mais divulgação, tem mais... Tem mais divulgação e, geralmente, se você quer fazer um formato que já funciona, porque é garantido, tem que funcionar, já estou no terceiro, quarto, quinto artista que eu fiz dentro de um formato e está dando certo, e quem morre é a arte. Então, eu acho que isso... É, Fábio. Volto a dizer. Fábio. Fábio.